Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo a Ribeirão Preto, aqui no Botafogo. Gostaria que você já comentasse em relação ao jogo de ontem, sua primeira experiência, já com o pé quente ali acompanhando o Botafogo, vencendo fora de casa, o tricolor que não vencia há cinco jogos. Analisa, por favor, a partida de ontem. Já fala dessa experiência acompanhando o Botafogo, se você já percebeu alguma carência no time. Bom dia a todos, é um prazer grande. Eu tenho certeza que nós teremos um excelente relacionamento a partir de hoje. Depois eu pretendo conhecê-los um pouco mais, a gente vai ter oportunidade em off de conversar, de resenhar, conhecer um pouco a história de cada um de vocês, porque é muito importante esse nosso início de trabalho e nós vamos conviver quase que diariamente e semanalmente. E é importante que a gente tenha uma boa relação. E, para a gente ter uma boa relação, é importante que a gente se conheça melhor. vocês conhecerem Marcelo Chamusca e eu poder tratá-los pelo nome e criar uma relação, de fato, de trabalho, que é o que vai acontecer a partir desse momento. que é um dia muito intenso, porque eu saí de Salvador, onde é a minha residência, quatro e pouca da manhã, passamos o período da manhã viajando, chegamos na hora do almoço, passei praticamente a tarde com o Pelaipe e com o Luiz, a gente tomando par de toda a situação do clube, conhecendo as dependências, já estabelecendo alguns planejamentos para a sequência. Depois, no final da tarde, fomos para Novo Horizonte e tive a oportunidade de assistir o jogo ao vivo, foi muito importante. Acho que o resultado foi importantíssimo, não só pelo momento, quebrar uma sequência de resultados ruins, porque você empatar não é um bom resultado, às vezes, até por consequência do jogo, o empate, você acaba levando um ponto, mas acho que temos que jogar sempre para vencer. Então, é um resultado que moraliza o Botafogo na competição, porque não foi um jogo de três pontos apenas, nós ganhamos do líder da competição, que vinha de sete vitórias na casa do adversário. Então, um resultado que teve um peso muito grande. Se eu for falar em termos de performance, acho que nós jogamos melhor no segundo tempo do que no primeiro. O primeiro foi um número pequeno de finalizações e poucas criações de oportunidades. Mas uma boa organização defensiva, até porque nós estávamos jogando contra o adversário qualificado, o que mais me chamou a atenção foi a entrega, a dedicação e o compromisso dos atletas em buscar o resultado. O time correu muito, o time se dedicou muito, foi muito disciplinado no aspecto tático, fidelidade ao plano de jogo que foi montado. E aí eu queria parabenizar o professor Leão pelo trabalho que ele realizou junto com a comissão técnica, foi um trabalho muito importante, e eu tenho certeza que ele vai agregar muito no nosso trabalho. Então, muito satisfeito com o resultado, muito satisfeito com a entrega, e muito contente em ter chegado com uma energia que fez com que a nossa equipe contribuísse para que a nossa equipe conseguisse esse resultado positivo pela importância do jogo, como eu falei anteriormente. Então, você vai voltar a esse motivo? Então, nós estamos conversando a partir de... Na verdade, a partir do domingo, quando nós sacramentamos o nosso acordo, nós já começamos a trabalhar em relação a conhecer melhor o elenco, junto com os analistas do clube, o Murilo, o Cadu, já começaram a me passar todas as informações, e já tem algumas situações que já estão praticamente sacramentadas para a janela, outras nós estamos analisando, mas tenho certeza que haverão algumas contratações pontuais para agregar a esse bom elenco que o Botafogo já tem. Professor, Karen da EPTV, muito prazer, seja bem-vinda a Ribeirão Preto. Eu queria saber quando foi que a diretoria do Botafogo entrou em contato com o senhor, com interesse no seu trabalho, e como foi esse primeiro contato? Boa tarde, Karen, muito prazer. Foi no domingo, foi no domingo, no domingo à tarde, não é, Paulo? Foi no domingo à tarde que eu recebi a primeira ligação do clube, às 14 horas, para ser mais preciso, isso que é precisão. Tomara que nossos atacantes estejam com essa mesma precisão na hora de finalizar. Às 14 horas, nós começamos a conversar, o clube mostrou um interesse. Eu sempre, vou até fazer uma inconfidência aqui, em 2019, eu vim aqui jogar com o Cuiabá, e, inclusive, esse jogo, vocês devem lembrar bem, que foi no mesmo horário da final da Libertadores. Eu acho que vocês devem lembrar desse jogo. Foi um 0x0, um jogo meio insosso, já que o Botafogo já tinha conquistado o seu objetivo, e o Cuiabá também. Foi 19, 19. Foi a final da Libertadores, na Série B. Mas esse foi a penúltima rodada do campeonato, acho que a última rodada a gente fez até um jogo em casa, e foi um jogo sábado à tarde. Eu me lembro bem que o estádio estava muito vazio, porque era a final da Libertadores, e eu conversei com o Luiz, a gente teve a oportunidade de... Na época que eu trabalhava no Cuiabá, o nosso assessor de empresa, era o Rogério Morotti, que acho que trabalhou aqui no Botafogo também, e eu tive a oportunidade de confidenciar para ele que o Botafogo é um projeto que eu sempre achei muito interessante, um projeto sério, um clube emergente, com potencial de crescimento grande, até pela característica da cidade, e sempre foi um clube que me atraiu. Então, quando eu recebi a ligação do clube, eu, de pronto, já achei muito interessante tudo o que o Paulo me passou em relação ao projeto do clube, a estrutura que o clube tem hoje, o calendário que o clube tem, então, um potencial muito grande, e diremos assim, eu estava buscando um clube com essa característica, com esse perfil, e o Botafogo, nesse momento, precisava de um treinador, como o Paulo falou, que tivesse um perfil de conhecimento da divisão para o momento difícil, até porque quando o treinador chega, é sempre, geralmente, porque o clube está vivendo um momento um pouco mais difícil. Então, resumindo, foi mais ou menos isso que aconteceu. Pois não. Rubens Avelar, do Portal Globo Esporte, muito prazer, seja muito bem-vindo também a Ribeirão Preto, ao Botafogo, sucesso. Gostaria de saber de você, se você tem alguma filosofia de jogo que você prefere, se você tem preferência, ou se você é do tipo de treinador que avalia primeiro o adversário para escalar, ter a estratégia de jogo conforme for o adversário que você vai enfrentar. Boa tarde, Rubens. Prazer. Rubens, o que acontece de fato? Eu tenho, sim, um modelo de jogo, que eu já venho trabalhando há algum tempo na construção desse modelo, que é como se fosse o nosso norteador metodológico. O modelo de jogo seria o seu comportamento nas fases do jogo. Como eu vou atacar, como eu vou defender e como eu vou fazer as transições, transição defensiva e transição ofensiva, e como eu vou atacar e defender nas situações originadas de bola parada. Então, eu tenho esse guia norteador. Mas o que acontece na cultura do nosso futebol? Vou dar alguns exemplos em clubes que eu passei. Eu fui, por exemplo, trabalhar no Cuiabá, em uma situação muito parecida com a aqui do Botafogo, em 2019. Já na segunda parte do campeonato, no retorno, o Cuiabá vinha de nove ou dez jogos sem vencer. Eu fui contratado num domingo, assisti o jogo na segunda e estreiei na quinta, contra o próprio Guarani. Até uma coincidência. E eu tinha três dias do dia que eu fui contratado e me apresentei, até o dia da minha estreia. Então, é humanamente impossível eu querer implementar um modelo de jogo dentro de uma circunstância como essa. Não seria inteligente da minha parte. E o que eu fiz? Eu estudei muito a equipe, estudei muito o meu próximo adversário e potencializei tudo o que eu acreditava que tinha de virtudes. E tentei, nesse curto espaço de tempo, quando você pega uma equipe que vem de uma sequência de resultados negativos, você tem que trabalhar muito mais o mental, a confiança, a autoestima do jogador do que o aspecto tático. E foi isso que eu acabei fazendo. Então, eu não vou conseguir implementar aqui no Botafogo, pelo curto espaço que eu vou ter até o próximo jogo, um modelo de jogo. O que eu vou ter que fazer? Potencializar o que o Botafogo tem e tentar introduzir gradativamente em doses homeopáticas os conceitos que eu acredito que a gente pode, dentro da característica dos nossos jogadores, fazer com que o time melhore e a gente consiga ter uma performance mais equilibrada e um pouco mais de regularidade. Então, é isso que eu vou fazer a partir de hoje. Estou me debruçando 24 horas aqui no clube em conhecer os jogadores, a característica e a parte tática da equipe e as suas variantes. A partir de amanhã, eu começo a fazer um trabalho de campo e aí a gente vai começar a observar os jogadores junto com esse estudo e a gente, sim, vai aplicar. Se você pegar, Rubens, meu último clube que eu trabalhei e olhar... Meus últimos clubes, diremos assim, e olhar a característica, eu sou um treinador que gosto da posse. Por exemplo, o Tom Bense era o primeiro clube na Série B em posse de bola. Nós jogamos aqui, inclusive. E o Tom Bense sempre tinha, na maioria dos jogos, independente de estar jogando em casa ou fora, com muita posse. Era acima de quase 60%. A média era 55%. Mas, em alguns jogos, a gente chegou a fazer acima de 60%. Então, eu acho muito interessante que o time tenha um conceito de posse, mas eu tenho que saber ler a característica dos meus jogadores e a característica da equipe que eu estou recebendo para treinar. Então, a gente vai potencializar algumas situações conceituais, mas, basicamente, é ser efetivo. Usar e otimizar o pouco tempo que eu tenho para potencializar e conseguir vencer o próximo jogo, que é o jogo do Guarani, que passa a ser o jogo mais importante para nós da competição hoje. Marcelo Chamusca, Luiz. Pessoal, vocês estão me conhecendo agora, minhas respostas são um pouco mais longas. Eu não sou muito sucinto, não. Então, vocês resumam aí, como diz lá na minha terra, dê o pulo de vocês aí. Está certo? Luiz Cláudio Alba, Grupo Tati de Comunicação, aqui, Marcelo. Luiz? Isso. Seja bem-vindo. Show, Luiz. Obrigado. Bom, só para dizer que ontem o Novo Horizontino teve 72% de posse de bola, o Botafogo 28% e o Botafogo ganhou. Eu já estudei esse número hoje. O Botafogo ganhou. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho qual foi a sua participação efetiva na vitória de ontem, no time de ontem, e explanasse um pouco mais a respeito dessa situação da janela de transferências. O senhor já disse que realmente o Botafogo vai contratar. Tem algumas carências, o senhor tem que analisar um pouco mais o elenco. E a provável saída de alguns atletas também deve acontecer? Bom, Luiz, em relação à questão da minha participação, eu diria que foi muito pequena em relação às interações, aconteceram algumas interações, principalmente no final do jogo. Acho que foi um final de jogo muito tenso, o adversário em cima, até pela característica, pela qualidade do adversário. É um time que joga com três zagueiros, então, muita bola aérea, muito escanteio, muita falta lateral, o jogo fica tenso, e a gente ali teve até um pouquinho mais de interação, mas, no geral, eu até, na minha abertura, falei sobre o trabalho que foi realizado pela comissão técnica, foi muito positivo, muito qualificado, e os jogadores seguiram fielmente o plano de jogo que foi montado. Eu acho que foi um dos motivos para a gente ter conseguido e ter o merecimento em conquistar os três pontos. Então, eu acho que a minha participação, ela foi muito mais indireta, porque, quando você contrata um treinador, e os jogadores sabem que o treinador está assistindo o jogo, existe uma mudança no estado anímico e de motivação e mobilização, que, independente da participação do treinador, ela já é extremamente positiva. Eu fui jogador, apesar de que eu joguei só até os 27 anos, se vocês procurarem a minha história como jogador, ela é muito pequena, mas, quando chegava um treinador novo, sempre me motivava, eu sempre procurava entregar um pouquinho mais. Por quê? Porque, no meu entendimento, e é isso que eu procuro passar para os meus jogadores, quando chega um novo treinador, é conta zerada. O cara vai... Quem não estava jogando vai ter as mesmas oportunidades de quem estava. Você tem a possibilidade no treino de mostrar ao novo treinador que você tem capacidade e merece ter mais minutos nos jogos. Então, eu acho que, nesse sentido, até quando eu falo da mobilização e do estado anímico, eu acho que eu tive uma influência indireta em estar assistindo o jogo ali. Mas, falar para você que eu fui no intervalo do jogo, que eu dei palestra motivacional, não aconteceu nada disso. A minha participação foi muito mais indireta. E, se a gente tem que parabenizar alguém, é a comissão técnica, com o Leão, com todos que construíram o plano de jogo e conseguiram transferir isso, porque o mais importante para o Botafogo ontem era vencer o jogo. Isso, de fato, aconteceu. A segunda pergunta foi um 2 e 1. Transferências. De fato, deve acontecer. Muito mais chegadas do que saídas, mas vai ter saídas também. Vai ter saídas também, porque... Uma coisa que eu respeito muito nos clubes que eu trabalho é a questão orçamentária do clube. Então, não tem como você encher um clube de jogadores e ir aumentando e onerando a sua folha de pagamento. O Botafogo é um clube organizado, que preza pelo pagamento em dia, pela sua organização, pela boa logística, e, para se manter isso, é preciso que a gente esteja com as contas bem organizadas. Então, se a gente vai buscar no mercado, claro que... E também tem, assim, alguns jogadores, como alguns ganham espaço, outros perdem espaço. E é natural que ele vai buscar um novo ciclo em um outro clube. Isso faz bem para o jogador e faz muito bem para o Botafogo e para qualquer clube de futebol. Obrigado. Chamou-se, boa tarde. Boa tarde. Mais um Luiz, sou Luiz Augusto, da Rádio CBN. A gente recebia muita informação de que o clima entre o grupo de jogadores e o Adilson, que estava aqui antes de você, não era dos melhores, havia certa animosidade, alguns jogadores insatisfeitos por não estarem jogando. Como você sentiu esse clima? Como foi a recepção com os jogadores a você? E também, para falar especificamente sobre alguns atletas, que até o ano passado eram titulares absolutos, mas que esse ano foram perdendo espaço. Casos, por exemplo, do Jean Vitor e do Gustavo Xuxa. Eles hoje são reservas, tem jogos que nem participam, não são relacionados e tal, como o Xuxa, nesse último jogo, por exemplo, o Jean Machucado. Eu gostaria que você falasse sobre esse ambiente que você encontrou e também sobre os jogadores, se faz parte do seu trabalho também, recuperar esses atletas que estavam bem até o ano passado, mas que agora perderam espaço. Luiz, boa tarde. Em relação a essa questão de ambiente, de vestiário, quando você... E na Série B acontece muito, eu estou desde... Minha última Série C foi em 2016, com o Guarani, inclusive, onde eu consegui o acesso, exato, até joguei aqui contra o Botafogo com o Guarani. E a partir de 17, todos os anos, com exceção de 18, que eu trabalhei na Série A com o Ceará, e 20, que eu comecei no Cuiabá e terminei no Fortaleza na Série A. O resto, todos os anos, eu trabalhei na Série B. É um campeonato que tem muita oscilação. Se você pegar, por exemplo, os quatro que começaram no G4 e ver os quatro que estão hoje, você vai ver que talvez tenha uma exceção aí e outra, mas a maioria começou bem, oscilou, e depois retomou, então tem muita essa oscilação. Quando acontece essa oscilação, e você é um cara experiente, que já cobre futebol há algum tempo, já deve ter percebido isso, sempre a tendência é o ambiente ficar um pouquinho mais conturbado. Porque eu costumo até dizer que é muito difícil você trabalhar em um clube se você não tiver vitórias, se você não tiver os resultados. Principalmente quando você pega uma sequência de jogos com essa característica da Série B. Tem muita viagem envolvida, logística. Aqui tem a questão do aéreo e do terrestre, que influencia. Parece que não, mas influencia também. Quando você tem só o aéreo é um pouco menos desgastante no aspecto físico e mental do jogador, e a gente tem que sempre pensar nisso. Então, de fato, essa sequência fez com que os jogadores perdessem um pouco de confiança. Ontem eu vi, no primeiro tempo, um time muito ansioso, no aspecto técnico, errando algumas ações, que normalmente esses jogadores que eu conheço, alguns inclusive trabalharam comigo, não errariam, mas isso faz parte desse processo de sequência de jogos sem resultados. Eu não gosto, não costumo, inclusive com os meus jogadores, isso é um comportamento meu, falar muito do trabalho antecessor. Eu sempre falo dessa questão da conta bancária. Então, o que vai acontecer com o Gustavo Xuxa, com o Jean Vitor, é que todos eles vão estar em uma condição de conta bancária, sem estar positivo nem negativo. eles vão começar tendo as oportunidades e eles vão poder positivar, dependendo do interesse, da mobilização, da motivação e, principalmente, do comprometimento com a causa, que é o que os nossos objetivos, e com a entidade, que está acima de todos nós. Mas tenha certeza que eu chego com o coração aberto e com muita ética para, a partir de amanhã, começar a dar todas as oportunidades àqueles que a gente entender e mostrar que tem merecimento pelas oportunidades. Boa tarde, Marcelo. Murilo Bernardes. Falo do Pantera Cash, que é um projeto de torcedores. Como é o teu nome? Murilo. Murilo. É o Murilão, não é? Ah, é bem grandinho. Aproveitando a pergunta do Luiz sobre clima, o seu antecessor, ele não tinha um bom clima com o torcedor do Botafogo. O estádio falava por si só e eu quero ouvir de você qual a importância que você dá para o torcedor. A gente sabe a história e a tradição que o Botafogo tem e o que você pretende fazer para melhorar essa relação com o torcedor botafoguense. Bom, a relação com o torcedor, para mim, o torcedor é tudo. O torcedor é tudo. A razão de existir de um clube de futebol é o torcedor. Então, o torcedor é tudo. E eu fui torcedor. Só não posso dizer o clube que eu torcia, senão lá na minha terra eu vou passar uma certa dificuldade. Vai ter um lado que vai gostar muito de mim e o outro lado não vai gostar. Mas eu fui torcedor. Meu pai me levava para o estádio para ver jogo de futebol. Eu cresci assistindo jogo de futebol. Eu entrei no futebol para jogar na divisão do bairro do Bahia com 13 anos. Hoje eu tenho 56. Eu estou há 43 anos no futebol em áreas distintas. Eu joguei futebol até 27 anos. Me tornei treinador com 27 anos. Fui 8 anos treinador de base, 10 anos auxiliar e já vou para 30 anos de carreira, sendo que mais 12 anos como treinador com a minha carreira solo. desses 10 anos, trabalhei 7 anos fora do Brasil. Então, eu tenho uma experiência para lhe dizer o seguinte, Murilo. Murilão, vou lhe chamar assim, o Murilão. O torcedor é fundamental. Eu não acredito em todos os projetos que eu fui contratado e me envolvi e que tiveram resultados. Existia uma ligação muito forte e um entrosamento muito grande entre diretoria de futebol, jogadores e comissão técnica, imprensa, porque eu não controlo o entorno. Então, eu tenho que ter uma boa relação com vocês e as nossas informações têm que sair muito claras. Aí o Luiz está aí para fazer esse trabalho. E torcedor. Quando essa conexão se estabelece, eu tenho alguns acessos, tenho alguns títulos, e na maioria deles, a gente conseguiu estabelecer essa conexão. Como é que se estabelece essa conexão? Além do trabalho do dia a dia aqui, além dessa questão do respeito recíproco, o time tem que ter performance, o time tem que jogar bem, o time tem que ter bons resultados, não vai ganhar todos os jogos, eu vou cometer erros, os jogadores também vão cometer, mas a partir do momento que a gente tenha muito mais vitórias, tenha muito mais performance, eu já vim aqui e já vi, joguei várias vezes contra o Botafogo, já vi o time sair aplaudido daqui, tem uma energia muito boa, eu estou invicto aqui, eu nunca tive um resultado negativo jogando aqui, contra o Botafogo, com os clubes que vim, vim com vários, vim com Cunhabá, vim com o CRB, vim com o Guarani, vim com vários clubes jogar aqui, e sempre consegui ter bons resultados aqui, então, eu acredito até que essa energia faça com que o universo conspire para as coisas serem positivas aqui, mas vai ser muito importante que a gente tenha o apoio do torcedor, começando a partir do jogo de segunda-feira, e que o torcedor possa entender que Marcelo Chamusca, como qualquer outro treinador, vai cometer alguns erros, como vocês, como seres humanos, na profissão de vocês, às vezes, cometem, e isso faz parte. Eu sei que eu sou uma pessoa pública, que eu preciso, às vezes, publicamente, externar o meu pensamento, para que vocês possam entender, porque a gente tomou determinada decisão, e isso vai acontecer de forma muito sincera e muito clara, mas, é como eu falei no início, eu acredito em que essa junção de todas essas partes façam com que qualquer clube de futebol, e o Botafogo está inserido nesse contexto, possa ter sucesso e conquista de objetivos, que é o que todos nós estamos buscando aqui. Marcelo, Léo Rabelo, W Sports, muito bem-vindo, a Ribeirão Preto, pergunta, nós estamos ao vivo no nosso programa, e o que a torcida está perguntando bastante, é como foi esse contato, o seu Pelaype, com você, em termos de projeto, qual o objetivo do Botafogo, nessa Série B, se foi passado, com certeza, deve ter sido passado, para você, qual o objetivo, é mirar os 45 pontos, buscar um algo a mais, e nesse contato que você fala de ter com o torcedor, o torcedor está junto nesse tripé, o torcedor pergunta muito do Xuxa, você já até respondeu na pergunta do Luiz, mas você externou sua característica de jogo, de poste de bola, você conhece o Xuxa, e tem alguma característica nele, que te chama mais a atenção? Só colocando a observação, é o seguinte, eu até falei, que a maioria dos meus times, tem essa característica, e para não me alongar muito, eu não citei, por exemplo, eu citei o Cuiabá, como uma referência, de que eu cheguei, tinha um jogo três dias, mas, por exemplo, eu fui trabalhar em Belém, no Paissandu, fui até campeão no Paissandu, em 2017, e lá tem uma característica, que é muito atípica, e o treinador tem que estar atento a todas essas características, o inverno lá é em janeiro, fevereiro, março, é o inverno amazônico, muita chuva, e a maioria dos jogos, o campo está com lama, e os campos, você tem muita dificuldade, tem dois campos, dois ou três campos no geral, que são bons campos, onde você consegue jogar, que para mim o básico é você ter um campo bom para poder jogar, e como é que eu vou, por exemplo, ter um modelo de jogo de posse, se o campo não me favorece, então eu tenho que me adaptar à característica, gente, não vai ter problema nenhum, eu jogar mais direto, ter um jogo mais de transição, se eu conseguir os resultados, porque eu fui contratado para ter resultado, então, o meu modelo de jogo, ele não pode se sobrepor ao resultado, porque o resultado do jogo é o deus do jogo, se eu precisar, e eu já fiz isso várias vezes, ter que mexer em alguma situação conceitual para ganhar o jogo, eu vou fazer com a maior tranquilidade, porque o deus do jogo é o resultado, e eu tenho que estar sempre buscando o resultado, que é isso que vai fazer com que o time suba na tabela, que o time conquiste o objetivo, que o time avance, e que a torcida fique feliz, e que a gente possa ter um bom ambiente aqui, de trabalho e boa convivência. os nossos objetivos, pelos nossos investimentos, a gente vai sempre brigar para estar na primeira página da tabela. Esse é o grande objetivo do Botafogo, estar na primeira página da tabela. Chamou-se que o Botafogo está na primeira página da tabela, está se aproximando do G4. se você está na primeira página da tabela, você vai estar sempre com um percentual dentro de um objetivo, que seria alcançar a pontuação para você se manter na competição. Isso já é um... Hoje a gente está nessa condição. Se manter nessa condição é o nosso maior desafio, porque o campeonato é difícil, os adversários... Um campeonato muito equilibrado, por exemplo, ontem nós fomos a Nova Horizonte e conseguimos vencer um líder que vinha de sete vitórias na competição. É um jogo muito nivelado, que inclusive no segundo tempo a gente teve a possibilidade ali em contra-ataque, em transição, de fazer um 2x0. E eles também tiveram algumas chances de poder empatar o jogo. Mas a maioria dos jogos são muito nivelados, são ali decididos em detalhes. Então, o objetivo é continuar na primeira página da competição. Dá para chegar mais longe? A competição e os atletas e o trabalho que vai ser feito no dia a dia é que vai nos responder. Em algum momento você pode estar me entrevistando aqui, a gente falando de uma condição melhor na competição. E todo mundo que está vivo, está respirando, tem a possibilidade de sonhar, e nós também temos. Chamusca, boa tarde, bem-vindo. Alice, da TV Clube Band, aqui de Ribeirão Preto. A gente vem acompanhando, o Botafogo chegou a dormir já na vice-liderança do campeonato, mas a gente vem acompanhando, caindo literalmente nos últimos jogos, ficou cinco jogos sem vencer, e a gente percebe que quando toma um, toma dois, três e não consegue marcar nenhum. Eu queria saber o que você tem para mudar essa estratégia do Botafogo, de conseguir finalizar e também de conseguir não se abalar tanto quando toma o primeiro gol. Alice, boa tarde. Eu acho que a gente está estudando esses números que você passou em alguns jogos de fato, inclusive em alguns jogos em casa, aconteceram de fato essa situação. É uma situação que está muito atrelada ao aspecto mental dos jogadores. Tem uma outra situação também que eu acho que ela pesa, que é a média de idade dos atletas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo anterior que eu dei aqui. Eu tinha alguns jogadores no Tombense com uma média de idade relativamente alta. Eu tinha Bruno Silva, eu tinha Gídio, eu tinha Fernandão, eu tinha Daniel Amorim, eu tinha Guilherme Santos, eu tinha uns cinco jogadores acima de 35 anos que reagiam muito bem ao gol sofrido. Botavam a bola no meio e voltavam para jogar. Se existe uma estatística, existe um número e a gente consegue fazer a leitura de que isso não é uma situação que seja coincidente. É uma situação de fato que está interligada no comportamental ou tático ou, para mim, muito mais mental do que tático, mas tático também tem interferência de, talvez, ter que ter uma consistência em organização defensiva maior, não se expor muito. Eu sempre falo que a equipe tem que estar sempre equilibrada nas fases do jogo. eu não posso abrir a minha organização defensiva para poder atacar. E eu não posso também baixar meus 11 jogadores para defender e não ter velocidade, não ter transição e não jogar no campo do adversário, porque eu vou pagar um preço quando eu deixo o adversário muito próximo ao meu gol. Então, é tentar equilibrar. E o nosso trabalho, inicialmente, é descobrir por que está acontecendo esse desequilíbrio para poder trabalhar o tático e o mental, os dois juntos, os dois agregados. Chamusca, Marcos Andres, Boleiros RP, é um prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo, acho que até, inclusive, até te mandei uma mensagem aí. Sim. Eu queria dizer para você o seguinte, você falou em orçamento do clube e a gente vivia também o problema da janela, não poder contratar. Sim, sim. O Botafogo vem numa campanha muito boa no Sub-20 com alguns jogadores se destacando e a gente não via na comissão anterior essa preocupação em buscar também recursos na base para poder abastecer as carências do profissional. Esse é um ponto que eu queria citar com você e você já, a gente sabe, na sua carreira, você já deu oportunidades para muitos jogadores e se isso também vai fazer parte do seu projeto no Botafogo e acondicionamento físico. O ex-treinador acusava muito cansaço de jogadores. O jogador jogava dois jogos e tinha que poupar porque estava no nível de cansaço muito alto. E, contra a partida, a gente viu o Wagner Love com 40 anos e 13 jogos jogando 11. Então, a gente não entendia muito isso. Então, a preparação física também vai fazer parte dessa avaliação e também a parte da base, se é também uma fonte de recursos que você pode utilizar e se você pretende utilizar. Boa tarde, Marcos. Um prazer. Realmente, eu já recebi acho que algumas mensagens. Prazer estar te conhecendo pessoalmente. Em relação à base, se você pegar o meu currículo, como treinador, até citei aqui, meus primeiros oito anos de trabalho foi como treinador de base. Eu comecei no sub-17 do Vitória, depois trabalhei no sub-20 do Esporte e no sub-20 do Bahia. E, se você pegar também o meu histórico de clubes onde passei, eu acho que não diria 100% que alguns clubes que eu trabalhei não tinham investimento na base. Mas, na maioria dos clubes, eu consegui buscar alguns jogadores, principalmente no sub-20. E o clube, isso é o mais importante, teve retorno de investimento por eu ter dado a oportunidade a esses jogadores. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, treinar contra a base, assistir jogos da base, procurar, conhecer a característica dos jogadores da base. e, como o jogador mostra que está preparado no aspecto tático, no aspecto técnico e no aspecto mental, ele tem personalidade e não vai sentir o peso de jogar na equipe profissional do Botafogo, você tem a certeza que eu não vou ter problema nenhum em colocar esse jogador, até porque eu sei que no projeto do clube, aquele atleta é um ativo que pode trazer um retorno de investimento. e eu sou muito parceiro nesse sentido. Então, a partir do momento que a gente começar a trabalhar, eu, inclusive, já estou com planejamento, na primeira semana que abrir, eu quero fazer já um treino contra o Sub-20 para conhecer os jogadores, eu quero, se tiver possibilidade, se tiver disponibilidade de tempo, assistir os jogos, que eu acho muito importante para o clube e para o meu trabalho também. E acho que, quando Deus me deu um talento de ser treinador de futebol, que foi uma profissão que eu escolhi, existe uma questão social, que a partir do momento que eu consigo pegar um garoto desse e dar uma oportunidade para ele, e ele tem um crescimento como ser humano, e no aspecto financeiro, social, eu estou exercendo uma função que também é a minha função enquanto treinador de futebol. Eu fico muito contente, se eu for falar para vocês aqui o número de jogadores que eu consegui ajudar, eu não gosto de dizer revelei, porque vários treinadores passam, os jogadores passam por vários treinadores, eu contribuí, mas contribuí com muitos, e os clubes já tiveram muito retorno de investimento com esse trabalho que eu gosto de realizar, e gosto muito de base, tenho a certeza que eu vou dar uma atenção especial aqui, até porque eu já fiquei sabendo que o clube está fazendo uma boa campanha, tem jogadores se destacando, e você vai ver muito aqui, eu fazer treino, principalmente com pós-jogo, com sub-20, já fiz treino com sub-17, então eu gosto muito disso e vou fazer aqui no Botafogo também. A outra pergunta que você falou foi em relação à condição física. Todos os aspectos a partir do nosso começo de trabalho serão avaliados, a gente vai trocar ideias, e eu costumo sempre no pós-jogo, hoje à tarde eu vou fazer isso, pegar os números em relação à parte física, ao GPS, volume, intensidade, isso tudo eu gosto de trabalhar, gosto de analisar, gosto de trocar ideia com preparador físico, acho a fisiologia do exercício hoje uma área fundamental para o futebol, não posso dizer a você que em algum momento eu gosto de estabelecer uma base de jogadores, estabelecer uma relativa mecânica, e ajustando essa mecânica à característica do adversário, mas eu estou sempre atento a essas questões de sobrecarga em relação aos desgastes dos jogadores. Aqui, como eu já falei em uma resposta anterior, existe um agravante que a gente tem que ter atenção, que é essa questão da logística nossa, que às vezes a gente precisa fazer o aéreo e o terrestre, isso tem um peso no desgaste físico do atleta e no mental também, mas a gente vai estar atento a todas essas possibilidades. E você até citou a questão do Wagner Love, eu respeito muito a individualidade biológica do jogador, às vezes o cara tem uma genética, eu tinha um jogador que vocês conhecem bem, que era uma coisa assim, que eu falava assim, esse cara tem que ser estudado, porque ele tinha 35 anos e ele fazia complemento de treino todos os dias, jogava todos os jogos, não queria ficar fora de treino nenhum e ele não gostava de fazer trabalho de força na academia, Marcelinho Paraíba, foi meu atleta no Fortaleza durante uma temporada e nunca entrou no departamento médico para fazer um tratamento, nada, batia quase 30 faltas, todo final de treino eu tinha que acender o refletor para ele bater falta no final do treino, o Pelaipe até trabalhou com o Marcelo Paraíba também, então ele tinha essa característica física que é uma genética dele, Wagner Love tem uma genética campeão da Copa do Brasil, muito privilegiada, então a gente tem que identificar a característica, fazer essas leituras, agora, se eu tenho uma equipe jogando bem, performando, eu não tenho nenhum indicativo de que o jogador vai perder performance ou lesionar pela questão de sobrecarga, jogo em cima de jogo e viagem, tudo isso que a Série B proporciona, eu tenho até um estudo que eu já faço há algum tempo, existe uma média de idade de referência para os clubes que sobem na Série B, então isso é um estudo bem interessante também, então tudo isso a gente tem que estar atento, eu não posso cravar nada para você agora, por quê? Porque eu estou chegando, estou conhecendo, vou ainda ter uma reunião com o fisiologista, vou começar a trabalhar com os jogadores e vou começar a vivenciar o dia a dia do clube, então, depois disso, pode ficar tranquilo, Marcos, que aí eu vou lhe responder com muito mais propriedade, qualquer coisa que eu vou falar para você agora, eu vou estar lembromando, porque eu não tenho ainda essa capacidade pela falta de conhecimento da realidade, principalmente da característica dos jogadores, mas de fato, existem jogadores que são privilegiados e Wagner Love é um deles. Valeu, gente, obrigado. com certeza vai concorrer, na minha opinião, na minha opinião.